Olá galera, bom dia É a feira do gado da cidade de Ibiapina, Ceará Pessoal, feira muito boa, movimentada Vou já olhar ali os preços, as novidades ali pra vocês É TV Inácio Drone, pessoal Se inscreve no canal e senta o dedo no like É isso aí galera É isso aí galera, muito gado de qualidade hoje a gente está em Ibiapina Essa garrotona aqui, pessoal, R$ 3.300 Amojada já Garrotona muito boa aí R$ 3.300, ela já é grande já Ela está bem amojada já É uma garrota aí Que promete ser uma vaca bem boa R$ 3.300 É qualidade É qualidade Ah, o seu nome é o? Guilherme Aí, qual é o número? R$ 997-00095 É isso aí galera, se quiser adquirir essa garrotona boa aqui É só entrar em contato com meu amigo aí ou vir aqui na feira, pessoal R$ 3.300 R$ 3.300, já amojada R$ 3.300, já amojada Já está quase no ponto de abate já R$ 4.000 o boião aí R$ 4.000 o boião aí É qualidade, pessoal Aí a junta de garrote lá R$ 1.600 É um garrote aí R$ 1.600 E esse pretinho aqui é R$ 1.600 É R$ 2.000 É R$ 2.000, né? É Neroli com gira Por isso que eu estava achando ele parecido com o gira mesmo, né? Porque é Neroli com gira R$ 2.000 Aí o outro R$ 1.600 R$ 1.600 R$ 1.600 R$ 1.600 Preço bom Esse aí R$ 1.600 E esse aqui R$ 2.000 R$ 1.600 É o Neroli com gira, pessoal É qualidade E o boião aqui R$ 4.000 A manso, né? É A gente passa a mão nele, pessoal Ó Eita Qual é a raça dele? É mestiço É mestiço, né? É mestiço de Meroli É mestiço de Meroli Ó, está aí, pessoal R$ 4.000 R$ 4.000 É qualidade Meu amigo, o contato aí tá bom É 92760320 É o Edivan É o Edivan aqui na Ibiapina, pessoal Qualquer coisa é só entrar em contato Ou vir aqui na feira da Ibiapina Que todo domingo ele tá aqui trazendo qualidade e preço bom aí E o boião tá aqui Boião grande aí R$ 4.000 Olá galera, bom dia É a tradicional feira do gado da cidade de Ibiapina, Ceará, pessoal Aí encontrei aqui o meu amigo Miquel É a primeira vez que você vem na Ibiapina? É a primeira vez que vende de gado Meu amigo mora lá na São Benedito Aí hoje ele trouxe gado aqui pra Ibiapina Aí esse daqui é quanto? R$ 3.900 R$ 3.900, pessoal R$ 3.900 R$ 3.900 R$ 3.900 R$ 1.450 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 É uma garrota, né? 1.800 também, né? 1.800 só E essa é fêmea também, 1.800 É isso aí, é o meu amigo branco, pessoal Todo domingo ele tá aqui trazendo qualidade aí, pessoal Tem muito garrota de marcha aí pra fazer uma juntinha Ou comprar de um aí, quem quiser E tem essas garrotas aqui, muito boas Meu amigo, o telefone tá contando? 3.60.13.20 Aí como é o nome lá da localidade? Tacuaraty Tacuaraty, né? Porra, meu amigo, tudo de bom aí, boas vendas E aí galera, gato de qualidade Aí quanto é essa juntinha? 3.300 3.300, pessoal Essa juntinha aqui muito boa 3.300 reais aí, qualidade Aí esse outro aqui? 1.600 1.600 reais, pessoal Da cabeça branca aqui 10.600 reais E aí, Marcelo Tinha muito boa também Meu amigo, o telefone pra contato? 1.900 3.57 7.57 É isso aí galera, é o Luciano aqui na cidade de Biapina Só qualidade aí, ó Juntinha muito boa E esse aqui também muito bom 2.200 Essa garrotona já grande aqui 2.800 2.200 Aí esse aqui, esse garrote? 1.800 1.800 1.800, pessoal Aí ó Garrotão grande Aí você trouxe mais? Mais aqui esse quatro lá 1.300 Olha aqui a promoção da feira, pessoal 1.300 reais aí Um pelo outro aí São três garrotes Aí 1.300 reais cada um aí, ó É a promoção da feira hoje aqui 1.300 esse aqui Aí esse outro aqui 1.300 Esse é o holandês aqui 1.300 também Garrote aí bom Só pra escolher Esse aqui galera É 1.300 também, pessoal São quatro garrotes aí Esse aqui é um pouquinho maior 1.300 reais aí É Cada um aí Só escolher aí Meu amigo, é o telefone pra contato? 9206 910 É isso aí galera É o meu amigo Alston Trazendo Ele vende e troca também, pessoal É só entrar em contato E todo domingo ele tá aqui na Ibiapina Trazendo qualidade aí É isso aí galera Muito gado hoje aqui na feira da Ibiapina O meu amigo Zé William Trazendo qualidade Aí esse branquinho aqui é quanto? 2.500 2.500 2.500 2.500 É 2.500 Pessoal Mas ele baixou aí 2.400 Aí Esse outro maior 2.800 Pessoal Esse maiorzão 2.800 Isso aí galera 2.800 Esse maior Aí esse outro aqui 2.800 2.800 Pessoal Esse carote aqui É qualidade aqui na feira 2.800 Esse aqui é seu também? Isso Quanto é essa junta? 4.700 4.700 4.700 Pessoal Uma junta muito boa aí Aquela junta que ele quiser lá 4.700 4.700 4.700 Quer dizer? Aquele lá é seu? Isso 4.700 Aí galera Meu amigo Tá com essa junta Muito boa aqui Pessoal 4.800 4.800 E já é Manso de carro já Pessoal Tá aqui Muito bom Essa juntinha aqui 4.800 É Manso de carro Essa junta aqui Tinha quem quiser Uma juntinha Já Manso de carro Tá aqui Pessoal 4.800 Muito boa aí Que carro é essa? É manso de carro já Né meu amigo? Pronto Geralmente é difícil A gente encontrar Uma juntinha Daquela ali Manso de carro já É hoje É raramente Meu amigo É o telefone Pra contato? 96 89 94 14 É isso aí galera É só entrar em contato Eu vim aqui na feira Da Ibiapina Todo domingo Meu amigo Tá aqui Foi bom a feira ontem Qualquer hora Eu vou lá Valeu Meu amigo Isso aí galera Muita qualidade Hoje aqui Na feira de Ibiapina Meu amigo Ismael Trazendo Aí aqui é só no privado Né meu amigo Rapaz Mas é tudo É garrota É garrote É garrote Ah pronto É macho Daqui a pouco Vou passar o número Do meu amigo aí Pessoal Os preços aí Pra vocês É tudo É macho Mas tudo É diferenciado Aí ó Qualidade Aí tem mais Não Só esses três Aqui hoje Só esses três É qualidade É o telefone Pra contato Meu amigo É 93 82 39 80 Valeu É o Ismael É o Ismael Lá na Sarapião Lá na Fazenda Conquista É isso aí Vamos alugar Pra toda a galera Aí Aí você entra Em contato Com meu amigo Pessoal E ele vai Passar Os preços Esses garrotes Raciados Aqui Pra vocês É isso aí Galera Meu amigo Isaías Trouxe Essas duas Garrotas Dois e oitocentos As duas Né Dois e oitocentos Pessoal É duas Garrotas Aí Muito boa Dois e oitocentos Ah Essa garrota Maior É Nourinha Dois e duzentos Dois e duzentos Essa Essa Nourinha aqui Pessoal Olha aí Aí aquela É Mil e novecentos É um garrote Mil e novecentos Qualidade Qualidade Na feira Da Ibiapina Meu amigo É o telefone Pra contato É 996 59 35 45 É isso aí Galera É só entrar Em contato Ou vir aqui Na feira Que todo Ele tem preço E tem Qualidade Valeu É isso aí É isso aí Galera Essa junta Aqui Trazendo Qualidade Aí pra feira Qual é o preço Deles É Mixaria 5 mil reais Pessoal Essa junta Aqui Muito boa Mixaria É Um manso De corda Aí já 5 mil reais É qualidade Pessoal Isso aí Galera É feira Boa Essa junta De garota Aqui Muito boa Pessoal 3 mil e trezentos reais É o nome Do Henrique É o Henrique Aqui na Ibiapina Pessoal 3 mil e trezentos reais Aí Muito bom Meu amigo Você tem o telefone Pra contato Vai já Passar o número Ali 992 09 58 05 É o nome É o Henrique É o Henrique Aqui na Ibiapina Pessoal Todo domingo Ele tá aqui Trazendo Qualidade Aqui pra feira Qualidade E preço bom Qualquer coisa É só entrar em contato Ou vir aqui Na feira Da Ibiapina É isso aí Galera Eu vou ficando Por aqui Essa daí Foi a tradicional Feira Do gado Da cidade De Ibiapina Ceará Pessoal Muito gado De qualidade Garrota Amojada Aí Preço bom Aqui na Ibiapina Se inscreve No canal E senta o dedo No like Valeu Pessoal